Salve, salve devoto, estamos ao vivo aqui pra você, deixa o like, se inscreve e não esqueça, ative o sininho de notificação. Lembrando, senhores, que este vídeo é um oferecimento de Arena MRV, pois se o Galo é a sua vida, Arena MRV é a sua casa, compre já a sua cadeira da Arena MRV, parcelamos já até 12 vezes pra você, pagando piques à vista, tem um senhor desconto Loto Minas, a Loteria Mineira está ao seu dispor, faça sua fézinha agora na Loto Minas, acesse o QR Code, vou te contar três novidades da Loto Minas. Primeiro, todo betzinho que você fizer na Loto Minas fica em Minas. Segundo, toda ODD nos times mineiros são maiores, ou seja, você ganha mais por valor apostado nos times mineiros. E terceiro, se você não cadastrou, cadastre-se agora, porque o bônus é dobrado no primeiro cadastro, limitado até 200 reais. Só benefício pra você aqui comigo na Loto Minas. E quer fazer renda extra? Não tem outro lugar, só tem o Lobo da Bet. O link está na descrição do vídeo, não perca tempo, o Lobo da Bet está à sua disposição. Como é que funciona o Lobo, galera? É muito, muito, muito fácil. Você vai entrar aqui no link da minha descrição, vai clicar e vai utilizar o cupom ALVINEGRO20. Você já vai ter de cara um desconto maravilhoso de 20%. Depois disso, você vai receber todas as dicas no grupo de Telegram. Você vai simplesmente copiar essas dicas e colar. Não tem erro, é muito fácil, é muito simples. Então, vem comigo. Quer fazer renda extra? É no Lobo da Bet, o melhor trade esportivo no mercado. Eu estou lá há seis, há quatro, quatro meses, isso mesmo. Agora vai ser o quinto e eu garanto, é o melhor que tem. Bom, vamos falar de galo, começando com Igor Rabelo e renovação. Não, não. É que ele... Opa, Igor Rabelo tá de volta, tá? Já treinando com a equipe, pode ser relacionado, tudo depende do técnico Cudê. Que, meu amigo, sem falsa modéstia, tem seis zagueiros à disposição. Vamos aos nomes. Maurício, Lemos e Gemerson. Natan e Bruno Fux. Révere e Rabelo. Seis nomes à disposição. Tá recheado de zagueiro. Não tem nem como levar todo mundo. Eu quero saber como é que vai ser o procedimento que o Cudê vai adotar nesse rodízio da reserva, né? Da reserva. Porque, da boa, titular é Maurício, Lemos e Gemerson. Aí você tem ali um terceiro, né? Que você pode falar que é um zagueiro por ali e tal, pá. Mas, normalmente, você leva só dois. Quem será que vão ser os escolhidos? Vão ser Révere, vão ser Natan, vai ser Bruno Fux ou vai ser Igor Rabelo? Quero a sua opinião aqui no chat. Quem vai ser esse nome, hein? Comenta aqui enquanto o teu parto pro próximo tema. Bora lá. Conhecem aí o Luciano Juba? Não conhecem não? Bom, senhoras e senhores, Luciano Juba tá arrebentando a boca do balão no esporte. É o atacante aí que o futebol brasileiro tá de olho nele. Tá aqui, ó. Pra que vocês possam ver, ó. Destaque, Luciano Juba movimenta mercado, Bahia de olho e tal. E o Luciano Juba vão apresentar aos senhores quem é Luciano Juba, né? Na Série B, dois jogos, um gol e uma assistência. Na Copa do Brasil, dois jogos, um gol, três assistências. Na Copa do Nordeste, na fase de grupo, oito jogos, quatro gols e quatro assistências. Na Copa do Nordeste, fase final, quatro jogos e dois gols. E no Campeonato Pernambucano, de quinze jogos, seis gols. Então, na temporada do homem tem seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze gols. E assistência? Tem uma, tem quatro, tem oito, tem oito. Oito assistências. E o bom é que é o seguinte, é um menino jovem de vinte e três anos apenas, joga pela ponta esquerda, nós não temos ponta esquerda de origem hoje, avaliado um valor bem baixo de mercado, novecentos mil e pode assinar um pré-contrato com quem ele quiser a partir de julho, tá certo? É um jogador aí bem jovem, joga pelo ponta esquerda, meio esquerda. Começou no esporte, foi emprestado a confiança e voltou pro esporte. Carreira jovem, trinta e um jogos, quatorze gols e oito assistências. Um número bastante elevado aí, tá? Senhoras e senhores, deixa eu contar uma coisa pra vocês do Luciano Juba. Tá sendo procurado por grandes equipes do futebol brasileiro. Conversei com pessoas dizendo, o Atlético, ele é um dos monitorados. Não é de uns que recebeu sondagem, o Atlético não foi lá fazer sondagem, o Atlético não fez proposta, mas tá dentro do campo de monitoramento do Atlético. O jogador é bom jogador, vale a pena o investimento, é jovem e é barato. É esse tipo de atleta que nós temos que investir, porque é um jogador de vinte e três anos apenas. Tem muito tempo, o Ademir mesmo, que nós vendemos bem caro pro Bahia, vendemos num valor muito legal, nós pegamos com vinte e seis pra vinte e sete pra vinte e oito. Então, assim, vale muito a pena o investimento nesse jovem, de vinte e oito ou vinte e nove, o Ademir? Vou até pegar aqui, ó, Ademir Bahia, pra ter certeza do que eu tô te falando. Tá, peraí, o Ademir Bahia, hoje ele está com vinte e oito, nós pegamos ele ano passado com vinte e sete, tá vendo? Então, vale muito a pena, é um jogador interessante, jovem e de velocidade, o Kudê precisa disso no time. Galão, já tá monitorando? Sonda e traz pra cá, compra do esporte, manda jogadores pro esporte, o esporte tá quebrado, precisando de dinheiro, precisando de um monte de coisa. Faça o investimento, bora pro próximo tema. É, meus amigos, o Hulk despertou interesse, eu coloquei aí em ingleses, porque eu já tinha pronto, né, a capinha dos times ingleses. Eu tô numa correria só aqui em casa. Mas, na verdade, é um time turco e o torcedor de ponto com apurou através de Wilson Pimentel, que trata-se de Bazar Kenzir da Turquia, é isso mesmo que você, que você escutou. O Bachar, Bazar Hachar, da Turquia, tem interesse, procurou o Hulk, mas o Hulk negou a proposta, não quis, mas a equipe aí recusou esta proposta, né? Ó, daqui a pouco eu vou fazer sorteio de ingresso pro jogo do Inter, hein? Não sai daí, não. Então, senhores e senhores, olha que interessante, o Atlético recusou a proposta, o Atlético não, o Hulk recusou negociações, não quis nem abrir espaço e essa era a equipe que procurou o Hulk. Hulk já disse claramente que quer ficar no galo, claramente, né, que quer aposentar no galo, ele já tem um camarote na Arena MRV pra ele curtir. Então, assim, bom demais pra gente saber que, mais uma vez, e isso é importante demais mesmo, mais uma vez, o Hulk mostra e tira, né, e abre mão de dinheiro, de muita coisa que ele teria mais do que aqui, né, ganharia melhor do que aqui pra ficar com o galo, é a casa do cara, é a casa do cara, é onde ele quer ficar, não tem outro lugar, não. Gente, é o seguinte, vou sortear, antes da última notícia, tá? Vou sortear ingresso, tá? Você entra aqui, ó, no canal alvinegro.rap, lá no Instagram, procura lá, procura essa foto no meu feed, tá certo? E aqui tá as regrinhas do sorteio, tá? E a galera já tá aí, entrando aí, fazendo barca aí. Então, você quer concorrer a cinco ingressos, entra lá no meu Instagram, lá que eu sorteio, é lá que eu faço sorteios, mas sempre aviso aqui pra vocês. Bora pro próximo e último tema. Gente, Calil atacou a diretoria de novo, hein? Calil tá sem piedade, tá atacando mesmo. E, cara, vamos escutar o que o Calil disse? Então, vamos ler, vamos ler, né? Acho que vai ficar melhor. Não, bom, vou pôr o áudio, melhor. Vamos pôr o áudio, vamos lá. O futuro do Clube Atlético Mineiro. Preocupante. Tô muito preocupado. Tô triste. Mas, eu acho que a história tá se repetindo. Porque eu acabei de falar em livre história. Isso já aconteceu em 2005. E Deus permita que não aconteça de novo. Do que que o Calil tá falando, senhoras e senhores? Vamos lá. Tá aí a reportagem do jornal O Tempo, né? O áudiozinho de lá. O que que o Calil tá falando? Tá falando da época que o Atlético caiu com o Ricardo Guimarães, ele era o presidente do Atlético, ele caiu. É inegável que o Atlético caiu, não tem pano que se passe em cima disso, né? É verdade seja dita. Foi uma péssima temporada de péssimas contratações. Na hora que o Atlético pôs os meninos da base, quase salvou, mas não salvou. Demorou demais a demitir o Tite. O Tite ficou aqui muito tempo e tal, aquela coisa. Só que o seguinte. Cara, com todo respeito, vamos falar aqui. O Alexandre Calil é um doce, não o maior. Na minha opinião, o Sérgio Coelho é o maior. Porque, na minha importância do que está sendo feito no Atlético, o Sérgio Coelho fez além do Calil. Só que o Calil é o segundo. Por que o Calil é o segundo? Porque o cara tirou o Atlético de uma sarjeta que o Atlético estava, disputou duas vezes o rebaixamento, mas depois disso colocou o Atlético no eixo, vice-campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. E foi campeão mineiro várias vezes durante esse período. Então, assim, o Calil merece muito, muito. Da Copa do Brasil foi o Nepomucina, eu acho que ele foi campeão da Recopa. Troca aí, eu não lembro qual dos dois. Mas, dito isso, Calil tem muita importância dentro do Atlético. Mas também castigou, endividou o time pra cacete, né? E jogou contra a Arena MRV, na minha opinião. Eu sinto que ele não fez o seu melhor. Ele disse que não, que fez. Mas eu não sinto que fez. Dito isso aos senhores, dito isso aos senhores, o Calil, eu acho que é raivinha. Eu acho que é aquela coisa de ódio. Sabe por quê? Eu vou explicar o porquê. O Atlético acabou de ser campeão mineiro, e por mais que a coisa não esteja no melhor, e eu sou um crítico aqui, quem acompanha as transmissões sabe, quem acompanha o canal sabe, que eu venho tecendo as minhas críticas ao estilo de jogo do Atlético, né? Esse até que o último eu gostei, aqueles outros, todos sabem quais jogos eu gosto, qual e não, não vou entrar nem no mérito aqui. Eu acho que o Calil tá pegando pesado. O Atlético é sétimo. O Atlético não tá na zona do rebaixamento. O Atlético tem condições de melhorar. Se o Atlético estivesse do jeito que tá lá no meio do campeonato, eu falaria igual o Calil, meu Deus, tô vendo repetir, coisa horrível, tá tudo péssimo, mas não é isso que eu tô vendo. Eu acho que o Calil exagerou profundamente. Eu acho que houve um exagero dele exacerbado, tá certo? Na hora que ele fala do Atlético, né? Parece que a situação do Atlético é assim, é que o Atlético vai ser rebaixado. Então eu acho que houve um exagero do Calil, mas isso é a minha opinião. Não sei a sua opinião. Gostaria que você comentasse aqui pra gente discutir, pra gente entender o que você, torcedor, pensa. Você acha que o Calil falou certo? Você acha que o Calil exagerou? Bom, cada outro tem sua opinião. Vai lá pro meu Instagram pra você concorrer a sorteio dos ingressos. Grande abraço, fica com Deus, tamo junto, tchau e... Fui, valeu! Fui. Fui. Fui.